Música Você está sendo filmado Você vê que ele desseca só a metade Isso é coisa de champinha Era temido Olha lá, foi Pula só até ela mata ali, cara Pela, pela Música 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 Boa tarde, bom serviço ao senhor e equipe Demais comandos e pelo plano de 11 quer ver Comando 10, comando 11, pelo plano de rota noturna, que tem ali de patrulhamento Música 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 A rota, a própria sigla já fala, rondas ostensivas Tobias de Aguiar É um tipo de policiamento Executado pelo batalhão Tobias de Aguiar Primeiro batalhão do policia de choque Isso é a descrição oficial dela, né? Pra mim a rota É... É espiritual, né? A rota é uma... A rota é uma maneira de ser, a rota é uma sensação A rota é um estado de espírito, a rota ela... Ela está imbuída no verdadeiro patrulheiro Eu acho que o nome rota não consegue abranger tudo o que a gente sente pela rota Porque a rota ela transcende a tudo isso Nós temos a falar na parte de doutrina, na parte histórica, na parte de idealismo Na parte de honestidade, na parte de trabalho, na parte de lealdade, na parte de dedicação Pra nós que somos de rota e acreditamos na rota Ela é mais do que uma maneira, é um estilo de vida A rota é a nossa maneira de viver, é a nossa vida total, é a nossa dedicação, é o nosso profissionalismo Então pra muitos é um batalhão Mas pra nós é um estilo de vida Na rota, quando tem uma ocorrência grave, vão todos os níveis de comando pra apoiar Fiscalizar a ocorrência e no que for necessário, a gente tomar as medidas legais que o caso requer Eu como comandante de batalhão, eu tô indo pro local pra dar a última palavra, pra averiguar, pra apoiar Mas se aqui, por exemplo, fosse detectado alguma coisa irregular, nós conduziríamos pro distrito E posteriormente compareceria ao local Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar tem esse nome Pelo fato de que, quando a polícia militar foi criada em 1831, no dia 15 de dezembro O então presidente da província de São Paulo, que hoje seria chamado governador O presidente da província era o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar Quando a polícia foi criada, foi criada sob a ordenação dele, sob o comando dele Então na história da polícia militar, o nome Tobias de Aguiar é um nome muito forte Porque justamente é o fundador da polícia E quando a rota é criada, quando esse batalhão é fundado no dia 1º de dezembro de 1891 Ele foi formado pra ser um quartel de polícia Na época, ele recebia a denominação de 1º Corpo Militar de Polícia E no dia 1º de dezembro de 1951, o batalhão recebeu o nome De 1º Batalhão de Caçadores, na época, Tobias de Aguiar Foi feita uma grande solenidade E o batalhão ganhou definitivamente um brasão Onde nós tínhamos a descrição heráldica do brasão da família do Tobias de Aguiar E esse passou a ser o brasão do Batalhão Tobias de Aguiar O tráfico de droga, ainda mais no final de semana, deve estar o movimento acelerado Então a gente vai lá de maneira que a gente consiga ter isso Só na nossa operação, vamos ver se a gente tem um trabalho lá com precisão cirúrgica Uma chegada no local de maneira que a gente consiga bloquear todos os acessos Pra pegar quem quer fugir e por aí vai Mas nas proximidades, onde a gente vai parar, nós vamos conversar Pra acertar os últimos detalhes Vai estar sem o meu comando Pelotões? Sentido Uma boa sorte a todos, que Deus nos acompanhe Ao fora de forma, um braço de rota Fora de forma Marche ROTA! Ao longo da história, ele passou a ser de 1º Batalhão de Infantaria 1º Batalhão de Caçadores 1º Batalhão Policial No final dos anos 60, o 1º Batalhão chamava 1º Batalhão Policial Tobias Eguiar Foi até assim, até 1970 Em 1970, então 1º BP, 1º Batalhão Policial É criada a ronda, ou algum tipo de policiamento As rondas ostensivas Tobias Eguiar A história dela, na realidade, começa em 67 Quando a tropa que estava aqui, era uma tropa de polícia Uma tropa militar Não era aquela tropa que executava o policiamento E a tropa ficava um pouco ociosa Não tinha muita função pra essa tropa A pessoa falou, poxa, vamos criar uma função pra essa tropa Pra fazer o policiamento de rua E começou com alguns policiais aqui dentro Saírem naquelas caminhonetes Chevrolet começaram a sair e fazer o patrulhamento E começou de uma maneira empírica Meio na cabeçada E vamos criar um nome Foi o nome, põe o que? Põe Bota, Batalhão de Ostensivo Tobias Eguiar E um cara, um tenente, um tenente de Mundo Zarbosa Falou, pô, vamos fazer rota Rondas Ostensivas Tobias Eguiar E o nome começou como uma brincadeira Teoricamente como uma curtição E em 69 esse policiamento parou 68, 69 parou E novamente no final de 69 ele foi reativado Quando ele é reativado Vamos reativar a rota Vamos reativar a rota E foi nessa brincadeira a rota E o nome foi pegando Até que alguns documentos oficiais começaram a surgir com o nome de rota Rondas Ostensivas Tobias Eguiar Finalmente no dia 15 de outubro de 1970 Foi feita uma operação de planejamento Uma ordem de serviço Que é um documento oficial da polícia militar Onde consta o nome rota Era planejamento para o serviço das rondas ostensivas Tobias Eguiar Então a data considerada a data de criação da rota É o dia 15 de outubro de 1970 Justamente por causa dessa ordem de planejamento O primeiro batalhão quando ele foi construído em 1891 Ele foi construído no estilo das fortalezas europeias A base, o desenho é tudo baseado em fortalezas europeias Por ser uma fortaleza ele tinha um túnel Esse túnel tinha duas funções Qual era a função? A primeira era reabastecer o quartel Caso o quartel fosse cercado Então teria reabastecimento por esse túnel E a segunda função seria justamente no caso do quartel estar cercado A tropa não tem mais o que fazer A tropa teria como sair do quartel Numa condição mais segura Então esse túnel aqui é remanescente Quando o quartel começou a ser construído Eu creio que o primeiro ponto que foi construído Foi justamente o túnel Porque começou de baixo Esse túnel ele ligava Ele ia a toda extensão dos dois quartéis Tanto que como o regimento de cavalaria Ele atravessava a Avenida Tiradentes E ia até o outro lado que tinha um outro quartel Que era um presídio E ia até a Estação da Luz Em 1970 aproximadamente Quando começou a construção do metrô O metrô foi inaugurado em 74 Se eu não me engano Esse túnel foi cortado Porque justamente o metrô passa aqui em frente Então nessa parte No início dele ele é cortado devido ao metrô E no fundo ele é cortado devido ao regimento de cavalaria Ao longo da história ele deve ter sido muito usado Porque o exemplo clássico é a Revolução de 1924 Esse quartel foi o quartel das forças revolucionárias Então esse quartel ficou de 5 de julho até a próxima Esse quartel ficou uns 20 dias cercado Uns 20 dias Então eu creio que esse quartel foi muito usado nessa época Mas assim, historicamente, documentalmente Eu não tenho como provar se ele foi usado ou não Hoje o túnel é mais uma visitação pública É praticamente um mini museu Nós vamos ver algumas peças lá Mas é uma curiosidade Porque das construções que tem em São Paulo Esse túnel eu acho que é o único local O único prédio que tem esse tipo de túnel Com essa função é aqui no Batalhão Tobias de Aguiar Hoje o quartel ele é usado mais como O quartel, o túnel, ele é usado mais como eu disse a vocês Como um museu, né Então nós temos muitas fotos aqui Nós temos muita coisa aqui Que o pessoal foi lançando aqui ao longo dos tempos Então quando nós chegamos aqui Isso aqui na realidade tinha virado um grande Um grande depósito Estava abandonado Estava tudo sem luz Um monte de material jogado E quando nós viemos aqui Eu fiquei indignado Falei, pô, isso aqui Não existe outro prédio em São Paulo Que tenha essa preservação Que tenha esse material Aí nós achamos por bem retomar o túnel Limpamos o túnel todo Iluminamos todo o túnel E o Rocha montou esse mini museu Aqui nós temos alguns relógios Que eram da sala do comandante Ah, esses relógios são do começo do século De 1900, 1800 Lá vai bolinha, entendeu Isso aqui é quando o pessoal ligava Eu precisava falar com alguma das sessões do quartel Se acionavam umas teclas na sala do comandante E o número que eu queria E a telefonista já fazia ligação O telefone naquela época era o PBX, né Que tinha aqueles cabos e tal Foi pena que quando eu cheguei aqui ainda tinha o PBX antigo Aqui nós temos duas sessões Você pode ver que aqui nós temos hoje um arquivo morto Aqui era usado como prisão também Aqui nós temos hoje um arquivo morto Que é tudo colocado no material nosso aqui Prisão, quando eu falo em prisão É prisão disciplinar, né Não é aquela prisão criminal, cadeia É prisão disciplinar E aqui nós fizemos um mini museu Aqui nós temos uma maquete da rota Que também estava abandonada, estava jogada Essa aqui é a maquete do batalhão O batalhão Tobias de Heguer está aqui Aqui no fundo é o regimento de cavalaria Nós estamos exatamente aqui, debaixo desse pavilhão O túnel fica exatamente aqui Aqui é a sala do comandante, né O túnel, ele vinha daqui de trás, tá Ele vinha daqui de trás, atravessava a avenida E ia embora até a estação da luz Que estaria no canto esquerdo lá Quando o quartel da luz foi feito Porque aqui era um quartel da luz Antes de ser rota, era chamado quartel da luz Quando ele foi feito em 1891 Foi feita essa parte Sem essa parte de cima aqui Era esses dois pavilhões O pavilhão dianteiro e o pavilhão do fundo O pavilhão do fundo, ele não tinha o segundo andar Era só o primeiro andar E aqui nós tínhamos uma ligação E o quartel acabava aqui Nós tínhamos uma ligação, por quê? Quando ele foi feito Ele era o primeiro batalhão de caçadores Que é hoje o primeiro batalhão Tobias de Heguer O segundo batalhão O primeiro batalhão de caçadores ficava aqui Nesse canto É hoje o primeiro batalhão de choque Tobias de Heguer O segundo batalhão, que está na zona leste hoje Ele ficava aqui e na parte de baixo Desse pavilhão E o regimento de cavalaria que hoje é aqui no fundo Ele ficava nesse pavilhão na parte de cima Então nós tínhamos três quartéis aqui E o quartel acabava aqui Aqui já era rua Em 1941 Esse quartel foi ampliado O regimento de cavalaria desceu pro fundo aqui Foi feita essa segunda parte aqui E esse picareiro que era externo Passou a ser um picareiro interno Esse quartel, quando ele foi feito Ele foi feito tudo com material importado Então os tijolos vieram da França As telhas vieram da França A madeira É pinho de riga Isso aqui é uma madeira característica Está vindo até pela formação dela Veio da Rússia Você vê até o tipo de piso São pisos diferentes Você vê pelo peso dele Hoje não sei se tem um piso desse aqui Mas por nada Esse quartel, a parede dele A grossura da pareda é muito grande Esse quartel chegou a ser bombardeado Em 1924, em 1926 Houve uma grande explosão aqui E o quartel mesmo assim não caiu Rachava as paredes e ela não caía Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Esse nome Polícia de Elite me incomoda muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acho que... Eu não gosto de muita... Muito glamour com determinado tipo de serviço Porque quando você dá glamour demais para um serviço, você desprestigia o outro Eu não acho isso... Eu não acho correto isso Primeiro, que a Polícia Militar é uma grande família Eu sou policial militar há 33 anos Eu acho que a rota é uma tropa diferente pelo serviço que ela executa Pelas condições, pelo equipamento, pela instrução Mas eu vejo a Polícia Militar toda como uma grande elite Essa é a minha opinião Às vezes as pessoas discordam, mas é a minha opinião Eu acho que a verdadeira tropa de elite, a tropa de heróis da Polícia é a Rádio Patrulha Eu sempre falo isso Que são dois homens dentro de uma viatura e que enfrentam a criminalidade na rua Eu fui de Rádio Patrulha há muitos anos e eu sei que não é fácil Você chega numa ocorrência, você e o parceiro E às vezes enfrentar três, quatro ladrões fortemente armados E você tem que resolver naquele momento Você chega numa briga de marido e mulher E aquela briga de marido e mulher se transforma num crime Você tem que resolver aquilo Então ali que está o verdadeiro policial militar A rota é um policiamento privilegiado Por quê? Porque nós estamos em quatro homens, armamento pesado, instrução, ocorrências selecionadas Porque a rota só atua em ocorrências selecionadas Mas quando ela é criada nos anos 70 Ela é criada para usar a tropa que estava então parada Como a tropa estava parada e era uma tropa de choque, era uma tropa militar, uma tropa de quartel É uma tropa mais fácil de ser empregada Ela começou a ser empregada em operações no combate ao terrorismo Que na época nós tínhamos muito roubo a banco O crime do momento era o roubo a banco As forças terroristas, os terroristas às vezes roubavam banco para conseguir dinheiro Para comprar armamento, para conseguir meios para o terror Que era atacar autoridades, atacar quartéis, etc e tal E essa tropa já então, quando de sua criação, já começa a combater esse tipo de delito Que é o roubo a banco Então o que acontece? A rota quando ela é criada, ela combate esse tipo de crime E ao longo dessa história ela começou a combater a criminalidade no roubo a banco E começa a combater os criminosos em geral E começa a se criar um nome em torno da rota Porque ela começa a ser prestigiada principalmente pela imprensa Porque aqui na rota nós sempre valorizamos dois pontos Que são muito valorizados Primeiro ponto é a parte de informações Nós trabalhamos com muita informação As pessoas nos ligam, nos passam uma determinada informação O nosso serviço chamado P2 investiga, trabalha essa informação Consegue se chegar num resultado adequado e nós agimos E outra coisa que nós trabalhamos também é o chamado nosso P5 Que é o serviço de divulgação de relações públicas Eu entendo que não adianta o policial trabalhar demais e não divulgar o serviço Porque a população tem que saber o que nós fazemos Porque a população vê uma viatura passando A polícia passou aí Porque a sensação de segurança é uma coisa estranha Você só nota a sensação de segurança quando ela falha Quando você tem segurança, você não dá valor para isso Você só dá valor para a segurança quando você perde a segurança Aí sim você valoriza Então o que acontece bem, eu acho que a polícia militar Ela tem que trabalhar melhor a sua parte de relações Por causa disso, na rota nós trabalhamos muito isso Por quê? Quando nós temos uma ocorrência Nós fazemos questão de divulgar a ocorrência Eu recebo imprensa Eu posso falar, eu vou falar eu, telhado agora Eu desde que eu assumi o comando Eu trabalho muito com a imprensa Eu chego no local Quando a imprensa chega eu peço um minutinho Depois eu chego, explico o que houve Trago a imprensa, mostro o que aconteceu Se puder colocar com a vítima para conversar Porque qualquer coisa é melhor do que a vítima falar o que aconteceu Então a rota sempre trabalhou com isso Não fui eu que criei isso Não fui eu, telhada, que criei isso Desde que eu era tenente Que já se trabalhava muito forte nas relações públicas Tanto que a rota tem o nome, desde a sua criação Um nome forte de combate à criminalidade Por causa disso Investigação e divulgação Fora, entre esses dois, é lógico Muito trabalho Nós recebemos a informação Vamos apoiar o pelotão do Tenente Irã Que nós vamos cercar um determinado local Parece que é um tráfico de entorpecentes que está acontecendo no local Uma denúncia de duas mulheres com tráfico de drogas Está perto aqui, é o local Vamos guardar uma condição aí A gente vai entrar dentro da viela É uma casa com muro baixo Vamos lá Ah, mas é que a equipe desembarcou Você vê que no fundo aqui nós vemos Até aqui não tem saída O que é isso aí? Vai sair lá a maconha Deixa eu ver que é verdadeiro Bom, quando se fala que a tropa de rota é uma tropa de elite Ela é mais elitizada por quê? Porque primeiro nós fazemos uma seleção diferente O homem de rota é voluntário duas vezes Quando ele ingressa na polícia militar E quando ele vem para a rota Porque ele passa por uma nova seleção Ele passa por um novo treinamento Ele passa por um novo estágio Então ele tem que ser voluntário duas vezes A tropa de rota é mais elitizada Porque ela não atende qualquer ocorrência A tropa de rota é empregada em ocorrências De maior potencial ofensivo Por exemplo, eu estou patrulhando Dá uma ocorrência de desinteligência no rádio Chamada Charles 04, o código da ocorrência As piores ocorrências da polícia são Charles 04 É desinteligência Porque o policial chega lá Aquele baita zulu Que a gente chama aqui Aquela zica, aquele problema É mulher brigando com o marido Briga o filho brigando É terrível Então o policial chega lá e tem que resolver Não tem ocorrência mais chata do que essa Então para o policial que trabalha na rádio patrulha É muito difícil, mas é o que mais tem Esse é o feijão com arroz da polícia A tropa de rota já não atende o Charles 04 A desinteligência Por quê? Porque nós somos empregados Em ocorrência de maior potencial ofensivo Roubo, sequestro O indivíduo em tal lugar possivelmente armado A rota já vai Então por quê? Você é elitizada nessa seleção de ocorrência E por ocorrência mais elitizada Acaba tendo uma probabilidade muito maior De confronto com o crime Então o número de confrontos com a rota É muito maior do que qualquer outra tropa da polícia A única tropa da polícia que trabalha com fuzil em viatura É a rota E as forças táticas quando tem operação Mas a tropa de rota trabalha com armamento pesado mesmo É uma tropa, pode se chamar elitizada Entendeu? Além do treinamento Do armamento Da viatura diferente Nossas viaturas tem a cor diferente São todas cinzas O fardamento diferente Nós trabalhamos com essa farda que é chamada o B4 Enquanto a tropa trabalha com aquela farda mais clara que é o B3 A boina preta Só a única tropa de São Paulo que usa a boina preta na polícia de São Paulo É a tropa de rota As boinas pretas em todo o mundo elas são consideradas elite Por exemplo no exército as tropas blindadas Só as tropas blindadas usam boina preta E a boina preta quando ela foi criada Ela passou a ser usada a partir do dia 1º de dezembro de 70 Passou a ser um símbolo da rota também Então passou a ser uma tropa de elite Então é eletizada nesse sentido Instrução, armamento, uniforme diferenciado E o atendimento de ocorrências também Aqui nós temos alguns livros Não só aqui como lá em cima no Salão Nobre também São livros de instrução, decretos, leis Entendeu? De 1930, 1939, 1938 Nós temos material de mais de 100 anos Aqui nós temos alguns braçais velhos Que são braçais de rota São alguns braçais velhos Boina, cinto Material que foi guardado ao longo dos anos Aqui alguma coisa referente a 1932 Sobre Força Pública Está vendo? Força Pública de São Paulo Isso aqui é sobre a Revolução de 1932 A Revolução de 1924 Para quem não sabe Foi a única vez que a cidade de São Paulo Foi bombardeada Não sei se você sabe disso Ela foi bombardeada por artilharia e por aviação Na época o exército E aqui as tropas estavam rebeladas Então a artilharia naval Inclusive vieram vários canhões de Santos Que estavam lá no Parque Dom Pedro E os canhões navais atiraram nesse quartel Algumas forças militares Tanto do exército quanto das polícias Não aceitaram Não aceitavam o Austin Lewis no poder na época E eles se rebelaram Eles se rebelaram Fizeram um levante E isso foi praticamente em todo o Brasil Só que no Nordeste foi rapidamente sufocado Mas no Sul cresceu bastante esse movimento E aqui em São Paulo O movimento começou forte Começou lá em Santana Onde é hoje o quartel do CPUR Era o antigo batalhão de caçadores Quarto batalhão de caçadores E esse movimento veio descendo E acabou ficando aqui no Quartel da Luz Porque a maioria das tropas Sediadas em São Paulo Estavam justamente aqui Nesse centro do quartel Aqui nós temos vários quartéis até hoje Então o centro da revolução Ficou aqui no Quartel da Luz Como aqui havia o regimento de cavalaria O Major Miguel Costa Que foi um dos chefes da rebelião Ele acabou permanecendo aqui no Quartel da Luz E daqui se partiu para todo São Paulo E eles ficaram mais ou menos uns 20 dias amotinados aqui Mas não conseguiram segurar a revolução Porque não houve adesão maciça Que eles acharam que haveria Eles acharam que todo mundo ia aderir à revolução E seria uma vitória geral E não houve Não houve essa adesão Ao contrário Houve um grande combate aqui Nos Campos Elíseos Hoje nós temos Era o Palácio do Governo Lá aconteceram grandes combates Morreram muitos soldados ali na rua No Largo do Arochi No Ipiranga nós tivemos combates homéricos Na aclimação A revolução de 24 Foram só 25 dias Se eu não me engano Na cidade de São Paulo Permaneceram aqui Mas foram combates muito fortes Teve muitas pessoas Muitos civis Mais de 2 mil civis Morreram nessa rebelião Os jardins públicos Eram usados como cemitério Não tinha mais onde enterrar as pessoas Muitas pessoas foram enterradas No jardim de casa Porque foi um negócio terrível Terrível E ela não é muito explorada Por exemplo A tropa do primeiro batalhão A tropa do primeiro batalhão Ficou dividida em 3 situações Alguns militares aderiram à revolução Ficaram revolucionários Outros militares ficaram legalistas Começaram a lutar contra o batalhão Porque a tropa que estava aqui no dia Foi Bom, vocês vão aderir à revolução E os soldados naquela época Eles não se ligavam Ah, sim senhor Os que não quiseram aderir à revolução Estavam aqui Foram presos Fizeram um campo de concentração Aqui no Parque da Luz Aqui teve um campo de concentração Acho que 1.500 homens Ficaram presos aqui Então quem estava aqui no dia Não aderiu à revolução Foi preso Os que estavam Aderiram E os que estavam de folga Quando chegaram ao soberano da revolução Ficaram do lado legalista Então nós tínhamos muitos homens Que combatiam o quartel Que conheciam toda a estrutura do quartel Entendeu? Conheciam o túnel Conheciam toda a estrutura Tanto que a rebelião Tanto não teve sucesso Por causa disso Porque nós tínhamos gente dos dois lados Então acabou atrapalhando todo o movimento Mais ou menos no dia 28 de julho Eles saíram Não foram presos Eles caminharam Eles foram até a estação da Luz Lá eles embarcaram E se encontraram com as tropas Que vinham do sul Então a coluna Miguel Costa Que eram as tropas Da força pública Que estavam rebeldes aqui Do exército Se encontraram com as tropas Da coluna Do coronel Do capitão Prestes Luiz Carlos Prestes E se formou a famigerada Coluna Prestes Que na realidade seria Coluna Miguel Costa Prestes E saindo daqui de São Paulo Eles fizeram todo o percurso No Brasil Rodaram o Brasil todo E acabaram se internando Na Bolívia É uma história muito grande Essa marcha demorou Mais de um ano Quase dois anos Lampião combateu essa marcha Quando eu cheguei na rota Essa era a mesma coisa Eu não consegui nem entrar aqui dentro Mas na época não tinha computador Não tinha... O comandante na época Era uma figura muito decorativa O comandante era só Assinar papéis Tudo cheio de autoridade Então o cara ficava Mais sentado atrás de uma mesa Então não precisaria de muita coisa Hoje com computador Com todo o equipamento Que nós temos Uma mesa dessa aqui É totalmente ineficiente É muito pequena Ela é linda Você vê Toda desenhada Toda bonita Mas para a nossa situação Inútil Aqui temos algumas Algumas fotos antigas Aqui Esse aqui é o Tobias Esse aqui é o Tobias Esse aqui é o Joveniano Brandão Esse aqui era o comandante Do batalhão Quando teve a Revolução de 24 Coronel Joveniano Brandão Depois ele foi comandante-geral Bonita farda né Essa farda que ele está usando Já é de comandante-geral Sabe por quê? Por causa do símbolo aqui É o símbolo do comandante-geral Até hoje o comandante-geral Usa esse símbolo aqui Essa foto eu acho linda Essa foto aqui É um mistério rapaz Dá uma olhada nessa foto Ela foi tirada No começo do século E eu até hoje não sei Como eles fizeram essa foto Porque ela foi tirada Num ângulo de 360 graus Só que quando eles puseram no papel Você vê que até o quartel está Está ovalado Está vendo que interessante? E a tropa ficou alinhada Muito legal né? A foto de cima é de 1928 Essa aqui Estamos nós no quartel agora Depois de um dia de patrulhamento Agora vem a parte administrativa Papel aqui não falta Aqui pode ver Agora sentar Aí Quase nada de papel né E vamos até Olha São 8h20 Vamos ficar aqui Tá umas 8h, 9h, 10h da noite Quando tiver papel A gente vai despachar Isso se não der mais nenhuma ocorrência Se der mais nenhuma ocorrência Nós vamos para a rua novamente Mas é isso aí né A vida do comandante de rota É isso aí Tem que ser dedicação integral Vamos trabalhar Quando acabou a revolução O quartel estava destruído né O quartel estava totalmente destruído Para retomar o quartel Foi difícil Teve que Reconstruir o quartel Porque o quartel estava destruído Tá A tropa teve que começar A se adaptar à situação E mesmo assim Uma boa parte dessa tropa Que estava aqui Abandonou o quartel E passou a perseguir essa coluna Que eu disse que foi pelo nordeste Então quando acabou a revolução de 24 Uma parte da tropa permanecia aqui Restaurando o quartel E a grande maioria Foi para Goiás Paraná Mato Grosso Combater a coluna Prestes Então ficaram dois anos Fora do quartel Em missões Fora do estado de São Paulo Então é uma fase muito difícil Aqui nós temos algumas fotos Do Mendes Júnior Que é um herói da polícia Que foi morto pelo Lamarca Tá Aquele aluno oficial Limpando alojamento Missão que todos nós fizemos né Então quando você estava de castigo Quando você estava preso Você limpava alojamento Aqui ele devia ter aprontado alguma O Mendes Júnior Era um tenente de 23 anos Tá Ele havia saído Da academia Em 1968 Se formou em Abril Abril de 68 Ou 69 69 O Mendes Júnior Se formou em abril de 1969 Ele saiu aspirante Serviu no 15º batalhão Que era em Guarulhos E no final de 69 Ele veio servir aqui No primeiro batalhão Na época Chamava primeiro batalhão Tobias de Aguiar Primeiro batalhão policial Tobias de Aguiar E ele foi um dos primeiros oficiais A trabalhar na rota Porque a rota que ele não estava sendo formada Era um brião da rota Estava sendo feito E ele recebeu a missão Naquela época nós tínhamos muito problema De terrorismo E tinha um terrorista muito famoso O capitão Carlos Lamarca Que era desertor do exército brasileiro Traidor Porque ele atacou o próprio quartel E eles estavam com vários guerrilheiros No Vale do Ribeira Em missão E ele recebeu a missão Com vários oficiais do batalhão Várias tropas do batalhão De descer para o Vale do Ribeira Lá em registro E agir contra esses guerrilheiros E foram vários Mais de um mês Que ele ficou no meio do mato Com a tropa Até que recebeu a ordem De todo mundo retornar para o quartel Não acharam os guerrilheiros Olha os guerrilheiros já fugiram Eles não tinham fugido Eles estavam lá ainda E todo mundo começou a retornar E ele ficou por último Ele e o pelotão dele Ficaram por último Porque eles estavam guardando Algumas cozinhas Porque o pessoal fazia cozinha de campanha O que acontecia Nós temos alguns tipos de viaturas Que cozinhavam no campo Porque a tropa precisa comer Então ele ficou para trás Para fazer justamente A escolta dessa cozinha Isso era dia 8 de maio de 1970 E no dia Naquele dia Eles receberam informação De que os guerrilheiros Haviam sido vistos O que aconteceu Os guerrilheiros Quando notaram que a tropa Foi embora Foi todo mundo embora Eles saíram do mato E foram vistos Pelos populares Pelos cidadãos E avisaram Falaram Nós vimos uns caras estranhos Armados de fuzil Falaram que eram caçadores Mas os caras armados de fuzil Isso chamou atenção E as tropas Que estavam à disposição Foram chamadas Para prender esses guerrilheiros Quem era essa tropa Era justamente o pelotão do Mendes E eles foram para o local Onde os guerrilheiros Foram vistos E segundo os próprios Veteranos que estavam No pelotão Que eu entrevistei Alguns veteranos Falou que já estava Na noite do dia 8 de maio Uma noite fria Chovendo Chovendo muito Eles embarcaram num caminhão E mais uma verana aí na frente E foram para o local Só que a realidade É uma só Naquela época A tropa era muito mal preparada A tropa não estava preparada Para enfrentar a guerrilha Por quê? Porque uma tropa Ela luta de uma maneira convencional Ela usava o que ela sabia Porque o guerrilheiro não O guerrilheiro improvisava O guerrilheiro usava O que ele tinha na mão Ele não tinha muito escrúpulo Ele arrebentava e tudo certo E eles vinham pela estrada E acabaram sendo emboscados Pelos guerrilheiros Os guerrilheiros Acho que estavam só em 6, 7 homens E a tropa do Mendes Eram mais de 20 homens Mesmo assim Os guerrilheiros conseguiram emboscados Por quê? Porque eles não tinham preparo E acabaram sendo Alvos de vários tiros Os caras de fuzil De falco Começaram a atirar Contra as tropas nossas A tropa Os policiais que estavam no caminhão Começaram a pular do caminhão Mesmo assim Vários foram alvejados E foram cercados Então de repente O Carlos Lamarca Mandou parar o tiroteio E perguntou Quem é o comandante do pelotão? Aí um sargento Achando que o tenente tinha morrido Falou Sou eu O sargento Lino Sou eu o comandante Aí o tenente gritou Lino eu estou vivo Eu sou eu o comandante Se apresentou Para o capitão Lamarca Dizendo que ele era o tenente Comandante do pelotão E ele recebeu o ordem E o Lamarca disse para ele Olha é o seguinte Vamos socorrer Todos esses homens que estão baleados Você vai socorrer Aqui nós vamos até um determinado local Ver como é que está Você leva Pegou acho que 3, 4 homens Que estavam baleados Colocou na verana E foram o Lamarca Mais um guerrilheiro E o tenente junto Socorrer esses homens baleados Eles foram Andaram um determinado ponto Até uma barreira Onde havia novos policiais O tenente recebeu a ordem Para entregar os guerrilheiros E voltar Se ele não voltasse O pelotão dele ia ser morto E foi isso que ele fez Ele foi até aquele pelotão Deixou os seus homens feridos Os policiais que estavam naquele pelotão Falaram Tenente não volta Fica com a gente Ele falou Não eu tenho que voltar Porque se eu não voltar O Lamarca vai matar meus homens E voltou E quando ele voltou Ele foi preso novamente Só que aí acontece Uma das coisas interessantes da vida Quando ele voltou O pelotão dele já estava em liberdade Porque já haviam chegado reforços Ele não sabia Se ele tivesse ficado com o pelotão Ele não teria sido preso Mas ele preocupado com a sua tropa Ele resolveu voltar E por isso ele foi preso Ele foi preso E os guerrilheiros o levaram como refém Ele ficou dois dias Andando no mato com os guerrilheiros E acabaram se escondendo dentro De uma caverna De uma gruta Isso lá na região de registro Lá no Vale do Ribeira E eles estavam cercados E as tropas iam fechando E o Lamarca também estava apavorado Porque ele ia ser preso E eles não queriam ser presos De jeito nenhum E eles estavam com medo Que o tenente fosse gritar E entregar a eles Então eles mandavam o tenente Ficar quieto Ficar quieto E aí eles fizeram um julgamento Eles fizeram um julgamento sumário E o tenente foi condenado à morte Havia muito disso na guerrilha O homem Você é da minha tropa Não fez alguma coisa Que eu não gosto Então nós vamos fazer um julgamento E você é julgado à morte E você é morto E naquele dia No meio daquele mato Dentro daquela caverna O Mendes Júnior foi condenado à morte E segundo a história Algumas coisas que nós temos escrito aí Enquanto o Lamarca conversava com ele De frente Eles não podiam atirar Porque se atirasse Se alertariam as tropas Para matar na facada O cara ia gritar também Porque você toma uma facada Você grita Então enquanto o Lamarca conversava com ele O Fujimori Que era um dos guerrilheiros Chegou por trás Deu uma coronhada na cabeça dele Entendeu? Ele caiu com a cabeça já arrebentada Aí os caras esmagaram o crânio dele E no fuzil Entendeu? E ele foi enterrado Nessa caverna mesmo Nesse meio tempo Os guerrilheiros fugiram Isso foi em dia 10 de maio De 1970 O corpo dele foi localizado Só no dia 11 de setembro Perdão No dia 9 de setembro 9 de setembro Resgataram o corpo do Mendes Júnior E no dia 11 de setembro Foi o funeral aqui na Rota Foi lá no Salão Nobre Foi o funeral dele Parou São Paulo Vamos no carro aí Quase essa moto aí Vocês quatro Levanta aí pra mim Levanta aí Mão na cabeça Os quatro PSL Boa tarde Excelente serviço Ao senhor A todos os companheiros de rota Que é a RV De comandante a guiar a equipe Turma tá acostumado A ver na televisão Só o corrente em cima Mas a grande parte Do patrulhamento de rota É isso aqui É só observação A viatura numa velocidade Compatível A gente olhando todos os comércios Olhando todas as pessoas na rua Você já vê se a pessoa A reação da pessoa Quando olha a viatura E se ela não tem Nem o volume na cinta Isso é alguma coisa Que esse é o verdadeiro patrulhamento A tropa de rota É uma tropa de choque É uma tropa Que tem uma condição De confronto Muito maior Tá É uma tropa Que exige um condicionamento físico Muito maior Inclusive força Porque quando nós vamos Numa ocorrência de confronto Não basta você estar com um fuzil O fuzil é parte Da toda a ocorrência Você tem que saltar Subir Descer Entrar em buraco Rolar E muitas vezes Entrar em confronto físico Com os indivíduos Tá Quando a tropa de rota Chega numa ocorrência É de três para cinco Indivíduos do outro lado No mínimo E há confronto físico Normalmente Nós não vamos numa ocorrência Simples Numa desinteligência Nós vamos numa ocorrência De roubo Onde você vai chegar lá O indivíduo vai estar No mínimo com o revólver na mão E a probabilidade De ele atrair você É muito grande E nós atendemos A ocorrência assim Diariamente Então acabou-se A possibilidade De acontecer esse confronto Nós trabalhamos Com crime organizado Hoje qualquer Indivíduo que esteja Envolvido no crime organizado Tá no mínimo Com uma metralhadora Com um fuzil Então a possibilidade De haver esse confronto É muito grande A turma fala A rota ela mata A rota é violenta Não, a rota não mata A rota não é violenta A rota responde à altura Se nós chegarmos no local O indivíduo estiver armado Com um fuzil E ele resolver se render Ele vai ser preso Agora se nós chegarmos No local Ele apontar esse fuzil Ele atirar contra os meus policiais Você não tenha dúvida Que ele vai receber a resposta No mesmo nível E pra isso nós somos treinados Pra isso nós somos treinados Tá tudo bem aqui a equipe? Eu estou pegando aqui Para o local Vai Patrulhamento Uma senhora chamou a gente Nas mediações do local A gente estava de patrulha Praticamente o dia inteiro Porque o capitão Rosales Estava tendo muito roubo de residência Uma senhora parou a viatura Veio correndo na nossa direção Falou, eu não moro aqui A minha irmã mora Ela está tendo muito roubo aqui Tem um carro preto Não sei se é um Corse Ou se é um Aster Ela passou até a placa Não sei se bateu ou não bateu Mas falou que tem indivíduos armados Parece que tentaram roubar a senhora dali Aí nós atravessamos a rua Falamos com a senhora Uma senhorinha Falou, eles estavam armados Eles vieram tentar me roubar Roubar minha casa E etc, etc Patrulhamento, patrulhamento, patrulhamento O policia falou à minha equipe Falou, o carro aí, o carro aí Eu não sabia nem Se era a mesma placa ou não Conforme ele desembarcou O rapazamento já começou a gritar Pulou aí, pulou aí Conforme ele pulou Saindo com uma bolsa na mão E uma arma na outra Falei, para, para Ele já começou a dar tiro em mim Aí eu comecei a atirar nele O outro que foi sair já voltou correndo Ele correu pro fundo Correu atrás dele A minha equipe foi atrás dele E começou a trocar tiro no interior da casa E eu peguei no corredor Nós temos muito problema psicológico Na polícia militar Envolvendo homens que se envolvem em confronto É muito grande Porque tirar a vida de uma pessoa Muita gente fala Ah, tem que matar Não é assim Conhecimento de causa pra você É muito difícil É mentira esse negócio Eu falar que eu troquei tiro com o cara E chego aqui Não, eu matei mesmo É mentira Não tem quem não fique abalado Não tem quem não sinta a morte do outro indivíduo É uma situação super constrangedora Você está sendo filmado Você vê que ele desseca só metade Isso é coisa do champinha Era temido Olha lá, foi Só até ela mata ali, cara Diário Pela, pela O que aconteceu aqui, Diogo? Mostra pra mim Provavelmente em Bicu aqui O pessoal na rua começou a apontar pra casa Nós paramos na viatura O veículo com a placa que a gente pegou pra chegar O pessoal estava parado ali Nós olhamos o veículo Tem um carro então na parada Tem um carro Nós olhamos o veículo Não tinha ninguém no veículo Aí eu pulei por ali E quando eu cheguei aqui Já vi um rapaz saindo dali Não viu onde apareceu o policial ali Com uma bolsa na mão É um negro com uma bolsa na mão E uma arma O pessoal ainda apareceu Ele já foi se esquivar E começou a atirar Deve ter disparado Pode liberar Já deu quantos tiros nele Não, não, não Deixa eu tirar Deixa eu ver Tem vários espados aqui Tudo bem? Eu corri pra cá Quando disparo Daí vai levar Que eu tava lá Vai ser tiro dele E eu venho pra cá Ficando disparo daqui No corredor Ele veio pra cá De farmar ou de... De pistola Como eu fui pular o muro Aí conforme eu vim pra cá Eu vim fazendo a varredura aqui Dando mais tiro aqui Na direção Eu vim correndo pra cá E aí tem que disparo Ele tomou aqui Ele caiu lá dentro Mas ele tomou lá fora Ele tomou lá fora E caiu aqui dentro Foi isso? Ele tomou lá fora Foi isso? Fica o que você fez, Dias Cadê o Araújo? O que aconteceu com vocês? Aí, Adriano Aquela porta Acho que ele ouviu os tiros E tentou correr pra cá Tá E o entreveiro veio de lá pra cá Tem um... Ele atirou em vocês aonde? Daqui pra cá Da porta Da porta para lá Tem um tiro aqui, ó Tô vendo agora É tiro isso aqui ou não? É tiro? Vem ver Acho que é tiro aqui É tiro, não tem isso Ó, tudo quebrado lá dentro Nossa, desfriu tudo aqui dentro, hein? Ó, tiro aqui na... Nah, rapaz Eu quero... Olha os tiros no fogão Isso é tudo tiro no fogão Tá lá na fogão Tá lá também Filma ali, ó Tá aqui Dentro do armário é tiro Isso aqui eram os rados da viatura antiga Dá uma olhada Isso aqui é o seguinte Ele ficava toda essa parte É lógico, né? Ficava dentro do console da viatura Ficava só isso aqui pra fora, né? Então, meu Isso aqui era um rádio super primitivo A gente... Nossa, eu trabalhei muito com isso aqui Na viatura de rota Isso aqui eram os telefones Que tinham aqui no quartel Muito bonito, né? Usamos esse telefone Então... Isso aqui é um rádio... É um celular, vai É um rádio portátil, né? Tá? Que você tem a... É a bateria, né? Você carregava a bateria na força E depois você ia pro campo com... 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 O PTT Que a gente chama aqui, né? O PTT ia na mão aqui Olha totalmente isso aqui, pesar Isso aqui... E esse aqui era moderníssimo na época, né? Esse aqui é o capacete antigo da polícia Quando eu entrei na polícia Era esse aqui que usava O capacete azul Eu tenho esse meu guardado até hoje Terei muito serviço com ele Mas esse aqui não é meu Esse aqui é o capacete de choque, né? São dois modelos Esse escrito PM Dá pra ver? Dá, né? Escrito PM É um capacete mais pra... De imediato E esse aqui era o de choque propriamente dito Que é o capacete de choque mesmo Um escudo, tá? O escudo de choque Que o homem usava Pesadíssimo E aqui nós temos Uma máscara de gases Que é o padrãozão Da Segunda Guerra Mundial, né? Tá? Esse aqui era o cacetete Que o pessoal usava Mais em choque, né? Por quê? Porque ele tem essa... Esses arames aqui E aqui na ponta Ele tem dois Dois salens Por quê? Porque o homem... O que acontece? Muitas vezes Muitas vezes Você ia pra um evento E quando a tropa agia Contra os manifestantes E você acertava o cacetete O cara segurava o cacetete E tentava te tomar E se o policial dispersa Por isso que a tropa de choque Não disperse Ela age sempre junto Porque se um homem de choque For isolado Ele é envolvido pela multidão Ele tá perdido Então se acontecesse De alguém segurar Você apertava o botão Apertava o botão Dava um choque no cara Que tinha umas pilhas aqui Ou então você encostava No corpo da pessoa E apertava O cara tomava um choque também Isso aqui é proibido hoje, tá? O outro cacetete Que a gente usou muito É o cacetete de borracha Que é esse aqui Esse era o padrãozão mesmo, tá? Ele até envergava, ó Isso aqui, nossa A gente chama Da borrachada É isso aqui Isso aqui que dava borrachada Isso aqui era o lançador de granada Você colocava a bomba aqui Uma bomba lacrimogênica, por exemplo Você puxava, engatilhava E quando você apertava Ela... São bombas de efeito moral Isso aqui é um true fly Isso aqui é a minival Que a gente usava, né? Essas aqui são munições antigas Não se usa mais esse tipo Hoje a munição Ela é menos perigosa Nós perdemos Tivemos muitos homens Que perderam a mão Que sentiam por munição Às vezes a pessoa ia usar O explosivo E ela detonava na mão do cara Tivemos muitos homens Que perderam dedos Aqui é o seguinte Essa viatura Foi a primeira viatura A ser usada Foi o primeiro blindado A ser feito na América Latina Em 24 Nós tínhamos isso aqui Como força revolucionária Então se você olhar Nessa viatura Então, FR Forças revolucionárias Quartel general Que era aqui dentro Você pode ver Que é o quartel no fundo aqui Essa viatura Aquela foi feita Com o chassi de um caminhão Ela foi feita Então ela é feita Com material de estrada de ferro Com o metal Que é usado São de trem Retrado de trens De vagões Só que eles fizeram Os caminhões E os caminhões Não conseguiram sair do quartel Porque não passavam no portão Na época foi o máximo Porque não havia O carro blindado No Brasil ainda Eles fizeram esse aqui E fizeram outro de madeira Ele tinha a primeira parte Era de madeira Eles faziam um revestimento De areia por dentro E outra madeira Essa aqui é a viraneio Essa aqui é a rota Antes de ter o símbolo Do R da porta Ela tinha Só tinha o nome rota Essa viatura aqui Essa foto é a índice de 1973 Você vê pelo modelo da viatura E pelo R na porta Isso aqui Foi a primeira viatura de rota Essa foi a primeira Nós temos aqui Uma que eu mandei reformar Vou mostrar pra vocês depois Essa foi a primeira viatura de rota Era uma viatura C15 Uma Chevrolet Isso aqui não é caveirão Que me perguntaram Se é caveirão não é não Isso aqui é o Brukutu Era uma viatura de choque Ele lançava Tá vendo? Tem duas torres Com duas torres E ele tem um canhão Esse canhão lançava água Ele que transportava a tropa E lançava água Isso aqui é um espinha de peixe Ele levava tropa Transporta de tropa Aqui são alguns heróis São alguns nomes Que foram deixados aqui Eu tô reformando O monumento dos heróis Porque quando eu cheguei Você vê como a gente é curioso É fogo, né? Eu comecei a escrever O livro dos 120 anos Você pegava o monumento dos heróis Tinha 35 Acho que tinha 35 nomes de mortos Quando eu acabei meu livro Eu acho que tinha 110 Alberto Mendes Júnior O José Sidney morreu num assalto O Ponce O Ponce foi morto numa ocorrência Tá? O Pedro Florentino morreu numa ocorrência O Manuel Albós Ele morreu na mão de terrorista Lá na Brasilândia Aqui nós estamos Dentro do túnel Como eu disse a vocês O túnel em 1970 Com o início da construção do metrô Ele foi fechado Então ali É onde tá fechado o túnel Tá? Daqui pra frente Nós já vamos entrar na parte Onde seria do metrô Então tá fechado aqui Nós já até tentamos dar uma olhadinha Se tinha alguma coisa Mas tá fechado Não tem nada aqui O túnel para aqui Ele continuava Atravessava Venido e ia embora O pessoal que é devoto De Santo Expedito também Porque o Santo Expedito Não sei se vocês sabem A capelania de Santo Expedito A única capela que existia de Santo Expedito É da polícia militar Então o pessoal aqui Tem alguns caras que são devotos De Santo Expedito Ele foi morto Porque ele como romano Ele se declarou cristão Então ele foi morto Na época que os cristãos Eram mortos Ele foi morto Também foi santificado Mas você pode ver Que ele tá com a farda de centurião Ele era um soldado romano Nós estamos bem dentro do túnel Aqui ó Se você for aí Nós estamos debaixo do quartel Tá vendo? Aqui é o passadiço Aqui algumas vezes Essas salas foram usadas Como prisão administrativa também Os caras que aprontavam Já ficavam nas grades aqui Tem resposta de homens Passarem 30, 15 dias Aqui a pão e água Aqui nós temos o túnel Vocês notem que Parte de tijolos Vocês podem ver Que eles fizeram uma adaptação Pra polusa aí Mas era feito com tocha Porque não havia iluminação Vocês notem que até os tijolos São todos importados Tá vendo? Eu creio que a construção do quartel Começou aqui Ele começa de baixo É lógico, né? Então começou aqui Isso aqui foi feito por um monte de obra escrava Porque o quartel começou a ser construído Em 1888 Nós estávamos na escravidão ainda E ele ficou pronto em 1892 Mas ele foi ocupado em 1891 Tá? Mas quando ele começou Nós tínhamos escravidão no Brasil Você sabia que a taxa Júlio Zimê Da Copa de 70 Ela ficou aqui no quartel? Quando ela chegou no Brasil Ela ficou guardada aqui no quartel Daqui ela foi pro local Onde ela Pode ver que ela está sendo escoltada Por policiais de rota Ela foi escoltada por policiais de rota E depois ela foi definitivamente Pro museu Onde ela ficou guardada E ela acabou sendo roubada, né? E aí um espertão lá Derreteu a estátua E agora nós temos uma segunda via Uma segunda via Mas ela estava sendo guardada Enquanto estava na mão da rota Estava segura, velho Aí Fazer o quê? Aqui nós temos alguns tipos de tijolos Aqui, ó Força Pública Força Pública Serviço de Engenharia Hoje o Romão Gomes faz O nosso presídio Faz tijolo O telha Faz um monte de coisa assim Olha que legal Você vê a envergadura desse Dá uma olhada nisso Que interessante, né? É um baita no serviço, né? Pode vir, não tenha medo não Os morcegos estão guardados Ó, e o túnel fecha aqui Aqui você vê? Nós temos a continuação Está justamente emparedada Porque ele fecha aqui Daqui pra frente nós temos A continuação do outro quartel Que hoje não existe mais Esse túnel Foi fechado E aqui ele atravessa o pátio Se você olhar, ó Ele atravessa o pátio aqui Ele atravessa tudo O pátio vai até do outro lado Mas lá do outro lado Nós não temos o pátio Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra Os produtos oficiais Com as marcas das nossas séries Temos canecas Cadernos de diferentes tipos E tamanhos Canetas E muito mais Não vai esperar Pra começar a sua coleção, vai? São Paulo é complicado, hein? Essa é a responsabilidade Do policial que está dirigindo Ele está dirigindo em prensito Dessa em alta velocidade Ele tem que dirigir por você E pelos outros Os motoristas Eles não sabem abrir Caminho A pessoa está dirigindo Está distraída Complicado O motorista já pega a viatura Cada um já tem sua viatura Ele já começa a fazer A manutenção do primeiro escalão O que é a manutenção do primeiro escalão? Ele lava a viatura Ele olha a parte mecânica Água, óleo Calibragem dos pneus Já passa o pneu pretinho Então cada motorista Cuida da sua viatura Enquanto isso O resto da tropa Está na educação física Está nas instruções inerentes Cada um está pegando a sua Já está levando para lavar Porque um dia que ela fica no pato Ela já fica toda empoeirada A viatura antes dela ser equipada Com armamento Ou material de choque É um carro normal É uma viatura Hilux No caso nós temos Hilux Temos as Blazer Ele tinha Antes ele estava com uma Blazer Agora ele está com a Hilux Ele cuida dela todinha Da limpeza Da manutenção Entendeu? Porque é ele que vai dirigir Ele é responsável pelos homens Que estão aqui dentro A revisão do carro Quem faz é ele Tudo é ele Aqui no mínimo vão quatro policiais Vai o motorista que é ele Vai o comandante da equipe Porque no mínimo um sargento Sargento oficial E dois homens atrás São os dois seguranças Pode um quinto homem Ou um estagiário De repente um homem mais Do pilotão que esteja sobrando Eles podem estar cinco homens Mas no mínimo Com menos de quatro homens A viatura de rota Não sai do quartel O comandante da equipe É o que vai ao lado do motorista Ele comanda todas as operações Ele comanda as abordagens Ele comanda os demais homens Da viatura O motorista faz toda a parte De manutenção De segurança De perseguição De controle É tudo na mão do motorista E cada homem aqui Tem uma função específica Por exemplo Na visualização O motorista ele tem visualização Pra frente Pra lateral esquerda E pra traseira Por causa do retrovisor Tá? E também ele usa esse retrovisor aqui O comandante da equipe Ele olha pra frente Pra lateral direita E pra traseira Pro retrovisor Os dois seguranças O terceiro homem Que vai aqui Ele faz o que? Ele faz a parte Esquerda da viatura Tá? O quarto homem Faz a parte direita Da viatura E o quinto homem Se houver Faz a traseira da viatura Ele tem que estar Tentando a traseira Tá? Mas vocês olhem Que o carro é um carro normal A única coisa que tem De diferenciação É esse suporte Que nós colocamos o armamento Tá? A parte de sirene O guarda-preso Entendeu? Aqui é o prisioneiro Ou o material de choque O guarda-preso Que é revestido Por causa do sangue Que às vezes A gente troca muito tiro A viatura de choque Ela não pode ser fechada Ela não tem o chamado Guarda-preso fechado Por quê? Porque ela faz manobras De repente numa ação de choque Ele precisa ter visualização total Então ela não é fechada As tradições das viaturas de choque É sempre ser aberta Agora o preso Não entra aqui Se não tiver algemado Ninguém entra aqui Sem algema Ah, mas se o cara Pode entrar 10 homens Que vão entrar os 10 algemados A viatura tem A viatura tem A parte de sirene Que é todo o sistema de sirene Está aqui Que é a parte de sirene Tá? Nós temos o tablet Hoje que é GPS Você consegue puxar a placa Pedir o RG das pessoas Saber se a pessoa tem passagem ou não Sistema de rádio aqui Tá? Aqui nós levamos a metralhadora nossa Que é uma FAMAI Metralhadora, munição Está vendo? Carregador Entendeu? Então vai tudo aqui Todo armamento E aqui atrás Como eu disse Vai o suporte de fuzil Fuzil e calibre 12 Olha lá Já está as duas ali Cabe mais uma arma longa Se precisar Tá bom? Aqui nós temos um fuzil 5,5,6 Ou melhor O 7,6,2 O 5,5,6 Esse aqui é um 7,6,2 Fal E esse aqui é uma calibre 12 É o silibim Que a gente chama É o que você a noite usa Você passa a noite por um veículo Você Normalmente você ilumina Porque você tem que ver Incomoda Lógico que incomoda o cidadão Você jogar uma luz na cara dele Mas infelizmente é necessário Não só na rua No patrulhamento Como de repente Numa abordagem Ele vai estourar um carro a noite Além da lanterna Ele pode precisar do silibim E usa o silibim Agora não dá pra ver por causa do dia Mas o efeito é bem forte a noite Essa é uma antiga viatura de rota É uma viatura histórica Essa aqui é a Custom Ela está suja Porque nós estamos aqui Reformando o batalhão E tal Um monte de coisa Mas essa aqui é uma Veraneio Custom Eu usei muito isso aqui Como tenente Trabalhei nela Essa aqui veio depois Daquela Veraneio Básica Essa aqui é a Custom É a Quadradona Que nós chamamos Ela é uma viatura histórica Ela desfila em todos os nossos desfiles Depois eu vou mostrar a viatura A Chevrolet Que foi onde a rota começou Aqui o pessoal faz funilaria Faz mecânica Faz tudo que tem Faz borracharia Tudo que precisa Porque quem trabalha No trânsito de São Paulo Tem que ter uma manutenção pesada Tudo bem Silvestre O que você está fazendo aí? O suporte do... Capetinha São todos policiais militares Que cuidam da parte De manutenção da viatura Eles fazem tudo Os caras precisam desmontar o carro E montar e montam A rota começou com as viaturas Que nós chamamos de Chevrolet Picape Porque são carros Que eram carros abertos Era uma tropa mais militar Eram que são carros abertos Na época não existia a Veraneio A Veraneio veio depois Os primeiros carros de rota Que nós pegamos Foi esses carros aqui Esse carro eu comprei É meu esse carro Eu comprei e acabei montando Ele já veio assim É uma viatura militar isso aqui Eu comprei no leilão do exército E eu acabei montando Nos padrões do primeiro batalhão Pode ver que está aqui Força Pública Que era como a tropa A polícia militar era chamada Força Pública Primeiro BP Primeiro batalhão de polícia E aqui o símbolo do batalhão Tobias Deguiar E o motorista O comandante E seis a oito homens Aqui atrás Isso aqui É um trabalho de restauração Que a gente está fazendo Entendeu? Que é do bolso da gente mesmo O homem quando ele acabou Ele acabou de limpar a viatura Acabou a sala de aula Eles vêm para cá Eles se equipam Aqui eles pegam o armamento Eles pegam o fuzil Pega escudo Material de choque E equipa toda a viatura Vai para o patrulhamento No final Quando ele recolhe Ele faz a coisa inversa Ele vai desequipar Ele pega tudo E devolve aqui Todo armamento Fica guardado na reserva de armas E esse armamento padrão da rota Vem cá por favor Tamir Todo carro leva no mínimo Um fuzil A Famaic A metralhadora E a calibre 12 Isso é o mínimo que leva Pode levar uma Puma também Se quiser Uma Puma 38 Entendeu? Mas são armas que a gente não usa Eu usei muito isso aqui Como tenente Mas hoje o pessoal Já não usa muito isso aqui Porque já Já foi a época dela Entendeu? Hoje é mais o fuzil O fuzil é É uma arma de impacto Muito maior, né? Certo? Então é uma arma que De repente tem mais um Esse aqui é um Um 762 É um FAL E esse é meu especialista Em armamento Sargento Tamir A cadência de tiro? A cadência de tiro dele A gente trabalha com dois tipos de cadência A cadência Teórica E a prática A cadência teórica São de 500 tiros 450, 500 tiros por minuto Isso aí Imagina um carregador Com 500 munições Então em um minuto A gente estaria descarregando esse carregador Essa aqui Essa aqui é uma .40 Uma Famaic Uma metralhadora Esse aqui é um fuzil 762 Pega dois projetos Pra mim, por favor Tá? Pistolas Esse aqui é o Truflite Que nós chamamos de Truflite Esse aqui é um lança-granada Tá? Colocada a granada aqui Tá? E o policial atira Ela é lançada E atinge o No caso Um grupo de manifestantes Eu não tenho como atingir o grupo Eu faço justamente isso aqui Aqui nós temos explosiva Nós temos A luz e som Que ela faz Além do barulho da explosão Ela faz uma grande luz Assusta Algumas são só gás Cadê o projete Olha o projete Você perguntou a diferença dos projeteis Essa aqui Essa aqui é do fuzil Esse aqui é o capacete de choque O escudo Balístico Esse escudo aqui Você pode tirar nele Ele não atravessa Qual a potência desse escudo? Capacidade Capacidade dele 357 44 Magno Só não segura o fuzil Tá Excluindo o fuzil Qualquer município Só que toda hora que o homem vai municiar Ele municia e desmunicia na caixa de areia Ele pega a pistola Ele vem aqui por exemplo Tá? Vai ter certeza que não tem bala Exatamente Ele pegou a pistola Vamos supor que esteja carregado Ele dá o golpe aqui Entendeu? Não Tá vazio Sempre trabalha com arma desmuniciada Então o que acontece Ele dá o golpe no armamento Vamos supor que Ele faz e aí Pá Explode Entendeu? Então o cara não pode municiar Apontando pra você Apontando pra mim Não existe isso Ele sempre municia e desmunicia Principalmente a calibre 12 A fuzil que são armamentos A 12 que você tem que pôr Um a um é um armamento muito delicado Então ele sempre municia e desmunicia Aqui na caixa Já aconteceu de disparar Não foi nenhuma nem poucas vezes Já aconteceu Várias vezes acontece O cara dá uma distração O armamento às vezes Tá com um pequeno problema Ele dispara Então disparou aqui na caixa de areia Já é pra isso aqui Toda reserva de armas Tem que ter caixa de areia Se não Nós vamos ter problema Esse aqui foi um armamento Nós usamos muito isso aqui Esse aqui é um fuzil 7mm Alemão Mauser Foi usado muito pelas tropas Da polícia Do exército Hoje é um armamento Que tá obsoleto Então esse aqui foi reformado O sargento Tamir reformou Vai ficar aqui no acervo do batalhão Tá Tem aqui uma Uma baioneta Segura pra mim Tamir Isso aqui é uma baioneta Que se usava Se usava Normalmente o homem Na cinta O sabre Que a turma chama Ele no caso É uma arma de combate Que acontece Se você colocar Ele vai na ponta Do fuzil aqui Tá Então ela vira uma lança Quase uma arma de combate Estocar pra derrubar Estocar pra derrubar o inimigo Aqui nós temos Tá vendo Fala por mim Tá vendo Isso aqui é a baioneta Você imagina um homem Com uma arma dessa aqui Acabou o poder de fogo Ele vai pro combate Corpo a corpo Ele usa a baioneta Tomou Estocar Entendeu Inclusive é proibido Na guerra O pessoal afiava a baioneta Até fazia algumas serrilhadas Isso é proibido Pela convenção de Genebra Se um soldado fosse pego Com a baioneta afiada Ele era fuzilado Eu gosto de falar o seguinte Que do alto dessas paredes 120 anos de história Nos contemplam Tá Ali em cima Do lado esquerdo É a primeira companhia Que é a companhia noturna Que nós chamamos Primeira companhia E embaixo Nós temos uma sala de academia Uma academia ginástica E aí temos o gabinete odontológico Também Que nós temos dentista aqui E o alojamento dos tenentes Aquela parte ali Mais baixa Essas são salas de aula E sala de rádio Ok Aqui na frente do quartel Aqui nós estamos de frente Ali seria a frente do quartel Que é justamente a sala do comandante Do subcomandante E do coordenador É o comando do quartel ali No canto esquerdo Nós temos Algumas seções administrativas Reserva de arma Nessa lateral Nós temos em cima Daquele lado ali A segunda companhia de rota Embaixo A quarta companhia de rota Do lado esquerdo A terceira companhia de rota E embaixo Todo estado maior Esse fundo do quartel Na realidade Pertence ao regimento de cavalaria Só essa parte Aqui que nós temos A motomec Que é a seção de motomecanização Que faz a parte De manutenção de viaturas Tá? Faz toda a manutenção de viaturas O que que acontece? Aqui é um batalhão de polícia Aqui é o primeiro batalhão De polícia de choque Então a figura do batalhão Todo batalhão é dividido em companhias Cada batalhão tem de três a cinco companhias No caso a rota Tem quatro companhias Ou seja O batalhão É comandado por um tenente coronel Que sou eu E tem dois majores Que são subcomandante e coordenador É dividido em quatro companhias Cada companhia é comandada por um capitão Ok? Cada companhia é dividida De quatro a cinco pelotões Quem comanda o pelotão? O tenente Cada pelotão é dividido em grupo de combate Em grupo de rádio patrulha No caso de rota Cada pelotão São divididos em equipes Cada equipe é comandada por um sargento E quem acompanha a equipe Cabe soldado Assim nós temos toda a estrutura militar Você está sendo filmado Você vê que ele desseca a sua metade Isso é coisa do champinha Era temido Olha lá Foi Pula Sota ela na mata ali Diário Pela Pela Senhores, principalmente o pelotão que vai estar em Osasco O Nereu está com algumas informações referente a um local onde há um tráfico de drogas E já é de conhecimento nosso Então eu vou fazer um patrulhamento no primeiro momento para fazer um reconhecimento do local Depois a gente vai se reunir num ponto que eu vou estar estabelecendo para a gente fazer a operação Boa sorte, bom trabalho a todos aí, cautela Ao fora de forma, um braço de roda Pelotão, fora de forma Uma das coisas que nós fazemos questão na rota é condicionamento físico Todo dia nossos homens eles treinam antes de ir para a rua Eles fazem no mínimo uma corrida No final de semana jogam uma bola para dar uma descontraída Mas a parte física é muito exigida aqui Por quê? Porque nós precisamos dos homens em condições Então nós temos uma academia aqui Todos os homens aqui são homens que vão entrar de serviço Alguns estão no expediente Eles fazem questão de manter o condicionamento físico Nós temos um tatame aqui Onde também às vezes são dadas aulas de tecondo De condicionamento físico Eu tenho dois capitães Que são faixa preta Que às vezes dão aula, entendeu? A academia leva o nome de Pedro Arbus Rodrigo Xavier Por quê? Esse coronel foi comandante aqui no batalhão E ele é um dos heróis da polícia Ele morreu em Cananeia Na Revolução de 30 Tropa militar, ela tem que estar pronta para todo emprego Inclusive numa situação de emergência Se precisar dormir no quartel, nós dormimos Porque às vezes aconteceu nos anos passados Hoje em dia nem tanto Mas há muitos anos passados Tropa ficava um mês, dois meses sem sair do quartel Alojada, morando aqui Família fora e nós aqui dentro Então o homem tem que ter sua cama Tem que ter seu armário Todos têm, entendeu? Depois nós vamos ver um alojamento E vou mostrar para vocês Todos temos Todos Tenho, todos temos Se precisar dormir aqui, eu durmo aqui Aqui é a sessão de justiça e disciplina Que é toda a parte disciplinar Toda a parte de A vontade, senhores Bom prosseguimento A vontade, fiquem à vontade Toda a parte de De justiça e disciplina Todo quartel tem sua parte de justiça e disciplina E aqui esses homens trabalham justamente com isso Com processos, com inquéritos policiais Com parte disciplinar Às vezes o soldado comete uma falha disciplinar Chega atrasado no serviço Ele é comunicado pelo comandante E o policial tem que informar o motivo do atraso Se ele justificar, tudo bem Se ele não justificar, ele vai receber uma punição O militarismo tem muita hierarquia e disciplina Não podemos abrir mão disso Bom, aqui é uma sala de aula Se é chegada no momento da limpeza, entendeu? Teus dois soldados limpando aqui, né? Tudo bem, senhores? Sala de aula básica, entendeu? As carteiras, o instrutor aqui na frente O pessoal recebeu algumas doações Então nós estamos montando alguns livros Mapas da cidade de São Paulo E... De aula de quê? Aqui de aula de tudo De tudo Aqui nós temos palestra Tem o dia a dia da tropa Porque a tropa chega Vai arrumar as viaturas Faz educação física Acabou a viatura Acabou a educação física A tropa vem para a sala de aula Onde são discutidas as ocorrências Onde nós trazemos algum assunto prático Algum assunto administrativo E aqui é discutido antes da tropa sair para a rua Aqui no caso nós temos Como o quartel é muito antigo Nós temos uma parte histórica muito forte Então aqui nós temos alguns monumentos Que são... Foram feitos pelos próprios policiais militares E são mantidos pelos policiais militares Aqui por exemplo nós temos um monumento do Mendes Júnior Do tenente Mendes Júnior Que foi morto, como eu disse, em 1970 Aqui esse monumento é feito baseado numa foto Eu até mostrei para vocês, tá? Seria a foto dele prestando juramento de oficial Porque depois que você sair oficial da academia Você presta um novo juramento De fidelidade à pátria e tal E todos os nossos juramentos Terminam com o sacrifício da própria vida Tá? Todos os nossos juramentos E o Mendes Júnior infelizmente cumpriu esse juramento Porque ele sacrificou sua vida Em prol da comunidade paulista Em prol do Brasil Tá? Esse monumento aqui é da Revolução de 1924 Essa estátua estava perdida Quando eu cheguei aqui Desde que eu era tenente Essa estátua estava perdida aqui E eu me incomodei com isso como comandante Falei, quer saber uma coisa? Vamos mudar isso aqui Mudei, entendeu? Nós fizemos... Erguemos esse monumento Você pode ver que ele representa A Revolução de 1924 Esse monumento foi doado para o batalhão Pelo povo paulista Em comemoração à Revolução de 1924 Então é um monumento que eu acho muito forte Vocês veem nessa primeira... Nessa primeira foto aqui Os homens prestando juramento à bandeira Então isso aqui significa lei, né? A mulher significa lei Está até com a pena na mão Isso aqui são soldados prestando juramento À bandeira nacional Tá bom? São prestando... Aqui você vê o batalhão no fundo Está vendo o batalhão Tobias E.G.R. no fundo aqui A foto dele Aqui do lado Aqui ao lado Aqui nós tínhamos um soldado Ele devia ter alguma na mão Uma tocha, alguma coisa na mão Que foi perdida com o tempo, está vendo? Mas ele devia ter uma tocha Representando aqui a disposição para o combate Peito aberto Peito aberto Entendeu? Ou seja, está pronto para a luta E do outro lado é mais forte Porque é o soldado morto, né? Do outro lado é o soldado É um militar morto Está vendo? Sendo carregado por um anjo Pode ver que ele está morto Um fuzil na mão E sendo carregado por um anjo A cidade no fundo Entendeu? A cidade de São Paulo no fundo E tinha uma quarta Isso aqui é tudo... Tudo bronze, tá? E tinha uma quarta... Um quarto motivo que foi perdido Eu não sei Não tenho foto Não tenho tanto Perdi Aí o pessoal pôs uma placa aqui Fazendo uma homenagem a esse monumento Eu acho muito bonito esse monumento E nós fizemos questão de retomá-lo aqui Aqui nós estamos reformando esse monumento Esse monumento aqui Ele é dos mortos do batalhão Como eu disse a vocês Quando eu cheguei Tinha 35 nomes Aí quando eu fui pesquisando Acabei chegando em 110 nomes Então eu estou reformando esse monumento E até dia 1º de dezembro Vou botar 110 nomes novos aqui Espero o meu nome nunca estar aqui Aqui nós temos um outro monumento Que é da Revolução de 1932 Onde nós participamos na Revolução de 1932 O batalhão saiu daqui E lutou na região de Cunha No Vale do Paraíba Nós perdemos vários homens em Cunha Nós lutamos contra os fuseleiros navais lá E lá aconteceram grandes combates Então foi feito esse monumento Em homenagem aos mortos na região de Cunha E na região de Porongaba Também na região de Bragança Paulista Mais propriamente subordinada a Campinas O batalhão participou lá também O batalhão saiu daqui dia 11 de julho A revolução começou dia 9 de julho No dia 11 de julho o batalhão embarcou E voltou para cá só dia 2 de outubro Então todo esse tempo ele ficou fora em combate E nós perdemos vários homens E tem a relação dos nossos mortos aqui Esse foi o coronel Salvador Daquino O coronel Salvador Daquino Ele foi o... Ele era o comandante Como eu sou hoje ele foi comandante Um dia ele era tenente coronel Quando a rota foi criada foi criada no comando dele Então ele comandou o batalhão de 69 a 75 Então ele é uma pessoa muito... Muito lembrada no quartel Ele é muito lembrado aqui Então em 2009, 2010 O coronel Félix que era o comandante Nós conversamos e ele achou por bem Fazer um busto em homenagem ao Daquino E está aqui preservado para sempre Canudos para quem não sabe Foi um movimento muito forte Aconteceu um movimento terrível Muita gente fala que foi um massacre Muita gente... Porque no Brasil nós temos a tendência De achar que tudo é massacre Os coitados foram massacrados Pelas tropas do exército E não foi nada disso Eles não eram coitados coisa nenhuma Eles eram os ignorantes A realidade é essa Eram jagunços Mas eram pessoas... Uma pessoa quando ela tem o... Ela tem uma motivação religiosa É muito perigoso isso, tá? Nós temos provas disso no mundo todo hoje Com ataques terroristas motivados pela religião E aqui no final do século XIX Não foi diferente No final do século XIX Nós tivemos uma movimentação muito forte No sertão baiano Liderada por Antônio Conselheiro Eles começaram se juntando Visando a parte religiosa Mas eles começaram a se fortalecer E começaram a preocupar então A jovem república Porque a república havia sido declarada em 1889 Nem dez anos antes A república se sentiu ameaçada por Antônio Conselheiro Porque ele era pró-monarquia também Então eles se sentiam ameaçados Eles... Houve um grande problema lá Que a história conta Que na realidade Antônio Conselheiro E seu grupo de seguidores Acabou sendo prejudicado E eles foram tomar satisfação Que era o direito deles Mas nesse de tomar satisfação A cidade que ele foi tomar satisfação Se sentiu ameaçada Diziam que seriam atacadas pelos conselheiristas, né? E foram... E pediram apoio da polícia baiana E chegou uma tropa de polícia E foi escorraçada pelos jagunços Acabaram com essa tropa Em seguida mandaram uma segunda expedição Já com tropas do exército Do exército nacional E também essa segunda expedição Foi escorraçada Houve uma terceira expedição Foi escorraçada Quarta expedição Arrebentaram os caras Inclusive o comandante foi degolado Que era o Moreira César Ele morreu de... Ele tinha ataque epilético Ele acabou morrendo Durante a expedição E foi degolado pelos jagunços O cadáver dele foi degolado Foi um negócio terrível E na quinta expedição E na quinta expedição Já em 1897 O batalhão acabou Porque eles começaram a pegar tropas Do Brasil todo O negócio pegou tal proporção Que ficou uma situação assustadora Em 1897 Esse batalhão Em agosto de 1897 Se não me engano dia primeiro Ele sai daqui a pé As tropas marchando a pé Saiu por esse portão Pegaram a direção da estação da luz E lá embarcaram Embarcaram nas composições Foram até Santos Em Santos Em Santos eles embarcaram Num vapor Que era um navio de guerra Se não me engano chamaram de Itajuba Itatiba Acho que é Itajuba E foram até Salvador Chegaram em Salvador Desfilaram pra cidade Ficaram alguns dias Alojados em Salvador E de Salvador foram a pé Até o sertão baiano Em Canudos Propriamente pra combater Os conselheiristas E lá aconteceram Grandes combates Nós perdemos muitos homens Foi uma loucura Aquilo dos dois lados A turma fala Coitado dos jaguns Foram Uma carnificina Foi uma carnificina Foi Dos dois lados Dos dois lados Então não tem nenhum inocente Não A realidade é essa A turma gosta de falar Não que as tropas Massacraram os inocentes Não tinha nenhum inocente Foi um massacre E foi Dos dois lados Dos dois lados E esse batalhão Participou ativamente disso E quando o batalhão volta Quando o batalhão volta Ele acaba sendo Ele acabou sendo A recepção do batalhão aqui No final de 1897 Foi muito forte Pela população paulista E ficou tão forte Isso Foi uma ação Tão falada na época Que a população de São Paulo Fez esse monumento Fez esse monumento E doou Pro batalhão Só que na época Esse monumento Não ficava Porque ele ficava Do lado de fora do quartel Onde está Não sei se vocês podem ver Onde está a chaminé Então é uma rua externa Lá tinha um jardim Esse monumento Foi feito nesse jardim Em 1898 Ele foi erigido O monumento Em 1898 Foi feito na inauguração E ficou vários anos lá No meio dos anos Na meada do século XX Esse monumento Acabou vindo Pro centro do quartel Ele ficou no pátio do quartel Até o final dos anos 60 1964 65 Quando ele foi desmontado Novamente E veio pra cá Pro fundo do quartel Quando você lê o livro Os Sertões de Euclides da Cunha Você vai ver várias referências Ao batalhão paulista E esse batalhão paulista É o primeiro batalhão Ele tem capítulos especiais Sobre o batalhão paulista Então aqui está em 1898 Aos soldados paulistas Mortos em Canudos Vereis amor da pátria Não movido De prêmio vil Mais alto E quase eterno E atrás daqui Se você vir Você vai ver aqui Vem aqui que você vai ver Mortos no Campanha de Canudos 1897 Só que aqui Eu também descobri o seguinte Tem 12 nomes E na realidade Morreram quase 20 homens lá Eu acabei descobrindo Depois nas escritas Antigas do batalhão Vários homens Que tinham morrido Por exemplo afogado Aqui esses aqui Foram os que morreram No dia do combate Mas nós tivemos homens Dois ou três Que morreram afogados Nós tivemos homens Que morreram de doenças Nós tivemos um Que foi morto Ficou ferido E acabou morrendo Depois quando o batalhão Voltou ele ficou sozinho No hospital da Bahia E morreu lá Acho que quase um mês depois E esses homens Foram esquecidos pela história O policial Ele está procurando A ver se tem rumo Tá Positivo Boa tarde Bom serviço Informa oficial Comanda guiária De equipe QAP e QRV Bom serviço a todos Os companheiros de rota Bom nós vamos sair No patrulhamento de rota É um patrulhamento de rotina Vamos abordar Indivíduos suspeitos Veículos Bom serviço a todos Vamos lá De 50 reais no bolso 20 reais Bom serviço Com a sorte 20 reais Quando a gente sai No patrulhamento de rota É rotina nossa Além de complementar As viaturas de rota No patrulhamento Complementar o copom Todo policial de rota Dentro da viatura Ele costuma falar Quanto ele tem no bolso 50, 10, 5 reais 20 reais Por quê? Caso haja Alguma ocorra Concorrência Que envolva dinheiro Envolva numerário E haja qualquer suspeita Sobre qualquer um dos policiais Da equipe Nós já sabemos Quanto cada policial Tinha quando saiu na rua Então não há o que se suspeitar Quando eu chegasse Se eu tivesse com 100 reais No bolso por exemplo E no final do serviço Voltar com 100 reais É normal Agora se o cara sai sem nada E de repente volta Com 500 reais É alguma coisa errada Você lembra que eu te falei A história do monumento De Canudos Quando ele foi feito O jardim era aqui Toda essa rua Era um grande jardim Não existia essa rua Bom, essa chaminé é o seguinte Essa chaminé Ela é Ela é resquício da primeira hidrelétrica De São Paulo É termoelétrica Era uma chaminé Nós tínhamos uma usina Uma usina de energia elétrica Aqui Tanto que esse bairro é chamado Bairro da Luz Por causa dessa chaminé Porque aqui tinha uma usina Termoelétrica Entendeu? Então ficou conhecido como Bairro da Luz Por quê? Porque nós tínhamos aqui Uma usina elétrica Se você olhar no meio da chaminé Você vai ver algumas marcas daqui Tá vendo? Ali embaixo tem uma pancada Que ela é bala de canhão Aqui ela é tira de canhão Com o outro lado Dá pra ver melhor ainda Por quê? Porque na Revolução de 24 Até logo, tudo bem? Na Revolução de 24 O quartel Era um quartel rebelde Então o que acontece? Ele era atacado Pelas forças legalistas Que estavam no Parque Dom Pedro E pra acertar o quartel Eles usavam a chaminé Como ponto de referência Então se você queria acertar o quartel Era só atirar na direção da chaminé E muitos tiros acertaram na chaminé Olha lá as marcas de bola de canhão Tá vendo? Dá pra ver bem a pancada lá, né? Essas paredes aqui do quartel Elas fenderam de alto a baixo E não caíram O túnel tá debaixo desse pavilhão aqui Quando nós tiramos no túnel Ele tá debaixo desse pavilhão Ele para exatamente embaixo daquela janela ali E aqui justamente ele foi cortado Por causa do metrô que passa aqui embaixo Então o túnel parou lá embaixo Ele atravessava e ia do outro lado da rua Nós tínhamos nesse lado da rua Nós tínhamos um presídio Chamado presídio de Tiradentes Só sobrou um portal Se você olhar Só tem um portal que foi mantido lá Tá vendo? Foi preservado O resto foi tudo tirado E o quartel é o seguinte Se vocês notarem o quartel Ele tem a... Ele tá preservado da mesma maneira Que ele foi feito há 120 anos atrás Ele foi feito por Ramos de Azevedo É o mesmo construtor do teatro municipal É o mesmo construtor da Pinacoteca Do mercado municipal Então o estilo dele é clássico Do Ramos de Azevedo É um estilo chamado pós-napoleônico Baseado nas fortalezas O quartel ele foi feito no alto de uma colina Se você olhar a gente não percebe hoje Mas isso aqui é uma colina Então nós estamos no alto da colina Como tem prédios hoje A gente não percebe mais Mas nessa colina a gente dominava Todas as imediações Inclusive acesso ao rio Tamanduatei E ao rio Tietê Quando a rota foi criada nos anos 70 Ela foi criada sob o regime de exceção Então é um regime político no país Que muita gente tem algumas ressalvas até hoje Isso fez com que alguns setores da sociedade Até evitassem não só a figura da rota Como da polícia militar Quando você fala em polícia militar É militar Isso é um grande erro Que a sociedade comete Algumas pessoas cometem Por exemplo Eu tenho 50 anos de idade Quando houve o regime de exceção Eu era criança Quando eu entrei na polícia em 79 Já foi no fim do regime de exceção Nós estávamos quase já na abertura política Então eu não participei de nada disso E muitas vezes quando eu chego no local E falo que sou policial militar Eu noto repúdio de algumas pessoas Para mim isso é uma grande injustiça Por quê? Porque eles nos comparam A problemas que houve no passado Entendeu? Então a sociedade precisa acordar para isso Realmente alguns comandos passados O pessoal não abria as portas do quartel para a população Se havia Havia realmente um distanciamento muito grande da população Mas talvez até pelo próprio regime Não, o quartel é reservado O lugar de quartel Soldado tem que estar no quartel O civil tem que estar fora do quartel E o soldado desse ano ocorrido E não conversava com o civil Quando conversava Chegava numa delegacia Era maltratado Truculento Isso realmente houve Eu mesmo já fui tratado De maneira muitas vezes Eu tive problemas com a própria polícia militar Sendo policial militar Entendeu? A gente sabe que numa organização Com 100 mil homens Nós vamos ter vários homens Que fogem ao padrão nosso E parece que nós temos um regulamento forte Para quando essa pessoa fugir ao padrão Ela responder disciplinarmente E criminalmente Se for o caso Mas o verdadeiro policial militar Ele entende Que ele trabalha para a comunidade Ele trabalha para a população Se não houvesse a comunidade Não haveria necessidade da polícia militar Então ele tem que trabalhar Para a população Nós não somos escravos Nem empregados da população Mas nós trabalhamos para a população Então nós temos que atender bem a população E outra Trazer a população para o nosso lado Por isso que desde que eu assumi o quartel Eu sempre fiz questão Do quartel portas abertas Eu faço questão Que as pessoas venham visitar o quartel Não só pela Pela arquitetura de Ramos de Azevedo Pelo quartel antigo Mas pelo trabalho de rota O pessoal hoje faz questão De ter a viatura de rota próxima Por quê? Por causa desse trabalho de imprensa também Por causa desse trabalho de mídia Por causa dessa divulgação Porque nós fazemos questão De mostrar Que nós somos amigos da população Infelizmente Porque o que acontece muitas vezes É o seguinte Você chega numa ocorrência E você às vezes tem que ter Uma atitude mais enérgica Que a turma chama de violenta Você às vezes tem que trocar tiro Você tem que às vezes Entrar em luta corporal com alguém E quem está passando Muitas vezes não sabe o que está acontecendo Ele já se põe no lugar do criminoso Ele fala, poxa, se o policial está Está prendendo Está rolando no chão com esse cidadão Ele vai fazer o mesmo comigo Se o policial atirou nesse cidadão Que é o bandido Que é o criminoso Ele pode fazer o mesmo comigo Mas não A população tem que entender Que o cidadão de bem Ele é tratado com toda a decência Pela polícia E respeitado pela polícia Porque a polícia está lá Para tratá-lo bem E o cidadão que não é o de bem Que é o cidadão que está fora da lei Ele vai ser tratado com todos os rigores da lei Isso tem que ficar bem claro Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal